Olá pessoal, tudo bem? O verão está chegando e as nossas criançadas precisam de alguma coisa para brincar e nós tirarmos eles totalmente ou parcialmente das redes sociais. Isto mesmo, as crianças têm que voltar a ser crianças e brincar com seus brinquedos. E nós queremos fazer com você hoje uma areia cinética similar, imita bastante as areias cinéticas industrializadas e originais que vai servir para suas crianças brincar que tem em sua casa. Se você não tiver, busque lá no material de construção, naquele amigo que estiver construindo, uma caneca de areia. Nós temos aqui esse copo que mede xícara também, uma xícara de areia, areia fina de construção, aquela de reboco. E nós iremos precisar de detergente, amido de milho e um pouquinho de água, um pouquinho de cada coisa aí, né? Então vamos ao que interessa, a nossa receitinha aí. E nós queremos mandar um abraço para a Miloquinha Tubi, as nossas sobrinhas gêmeas. E vamos homenagear elas e dar esses créditos também para elas que fazem este lindo vídeo que nós estaremos fazendo para a nossa Melissinha, esta areia cinética para ela brincar. Vamos lá? Aqui nós temos uma vasilha, nós iremos passar pela peneirinha aqui, ó, para certificar que realmente a nossa areia esteja peneirada. Ó, passamos a nossa areia. Então, peneirada a nossa areia. Uma xícara de areia está aqui e vamos colocar agora duas colheres de sopa de amido de milho. Uma colher. Então, temos aqui duas colheres de sopa de amido de milho. Vamos misturar bem o nosso amido de milho. Misture bem. Então, pessoal, misturamos com bastante precisão aqui o nosso, nossa areia com amido de milho. Agora, duas colheres de chá de detergente de mercado, pessoal. Vamos aqui uma colher. Duas colheres de detergente de mercado. Vamos mexer bem novamente. Agora, vamos colocar aproximadamente três colheres de sopa de água. Vamos mexer duas colheres. Vamos ver como ficou, né? Como vai ficar. Que não pode ficar muito molhado. Se está muito molhado, é preciso você esperar secar. Hum, está um cheirinho delicioso aí do detergente de limão. Não é que está virando mesmo a areia cinética, pessoal. Mexa bem. O meu está dando certo aqui, ó. Com duas colheres. Se a sua areia estiver muito seca, né? Ou se for areia mesmo sintética, você vai gastar um pouquinho mais de água. Essa minha areia é a areia comum de material de construção. Nossa mesa está branca, né? Não está dando para você ter muita visão, não é verdade? Olha. Que legal para brincar. Muito, muito legal. Eu vou guardar ela tampadinha aqui. E depois a gente volta para mostrar brincando aí com a melicinha, com essa areia. Ó, se você quiser, você pode colorir. Mas assim está ficando a nossa areia. Legal, pessoal. Olha, ela vai esmoronando, ó. Muito, muito legal. Só forrar aqui um tecido, né? Um TNT de cor aqui. Senão você não vai ver como a gente vai brincar com a nossa areia, né? Vamos ver como fica. Olha. Parece que ela vai mexendo. Vamos cortar aqui, ó. Como é legal. Olha como ela vai esmoronando. Olha. 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 Muito, muito legal. Melissa vai amar, pessoal. Se ela ficar um pouquinho seca, é só borrifar um pouquinho de água. E ela vai ficar. Não pode molhar demais. Olha que legal. Vamos tampar aqui. E guardar. E depois a gente vai dar para a Melissa. Então, hoje nós vamos trazer aqui a nossa areia. Você gosta de brincar com areia? Vamos. Areia cinética. Vamos colocar na alfazilinha aqui para você. Coloca aí. Hum, que legal brincar com essa areia. Olha aqui. Ela parece ficar movendo na mão da gente, ó. 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 Que legal, né, Melissa? Que legal. Vamos fazer a forminha. Forminha. Que legal. Vamos. Vamos. Ô. Ô. Como é que ela vai se abrindo? Gente, é muito, muito massa, ó. Brincar com essa areia, né, Melissa? É a areia. Muito legal. Muito legal. Faça aí para as suas crianças se divertirem nesse verão, tá? Verão. Para brincar em casa, no quintal. Porque é muito, muito legal. Não, Melissa? Manda um beijo para o pessoal de casa. Eita. Deixa um gostei para a Melissa. Um coração. Coração. E um tchau para todos vocês.